Espera aí, eu nem lembro a gente que era esse aqui. A gente tinha onde pegar demissão, não tinha? Sim. Não sei o que. Nossa, veio o mapa aqui, ó. Foi esse negócio. Olha lá, tem o negócio aqui, ó. Aí, Jazz, Soph. Tem um portão da torre... ...da Brother. A segurança lá é muito pesada. Então, se vocês quiserem se PKV, é melhor buscar outro modo de entrar. Espera aí. Agora que a gente tá aqui, vamos ficar de olho no hospital pra onde os nazistas levaram a Mary-Anne. É. Vamos levá-la daqui. A gente já tá aqui, ó. Tá tão ruim aqui, né? Você consegue analisar totalmente. A gente tá aqui. A gente vai ter que popularizar no C. Esse bicho não morre, cara. Dá escuro, dá escuro. Não consigo. O que é, né? E quem é, né? Quâera, olha aquilo que faz o bicho, né? Só mais seis balas, né? Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Eu não lembro qual palpei, palpei pra esse pio eu acho Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Certo meninas Estou captando um sinal fraco de uma máquina enigma perto de vocês Tentem obtê-la antes dos nazistas a destruírem, certo? Tá morrendo Ali ó Tem arma aqui, munição, comida que a gente vira Tem arma aqui, munição, comida que a gente vira Tem arma aqui Tem arma aqui Tão de vida, minha vida não tá cheia não Tô meio escuro Tô meio escuro Ainda não tá cheia Tô meio escuro Tô meio escuro Tô meio escuro Aí, Jazz Caçar nazistas é tipo caçar carneiros selvagens? Nada a ver Eu tenho respeito por carneiros selvagens Tem arma aqui Tô meio escuro Opa! Moeda! 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 Pegou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu tô indo lá, tá vendo? Tá andando sem resolver. Quer atirar? Ou você quer deixar? Pode, com a mão. Isso aí, conseguimos a máquina enigma, Edinha. Muito bem, garotas. Sem desquedio. O que é isso? Pode ir mais de perto? vamo Para o Nena Trinkelbank? Você vai adorar quando terminar de ler. Pode ter certeza. Vamos. Onde está? Onde está? Oh, como é que abre o mapa? Olha, o hospital. Temos que tirar a tal da Mariana de Lola. Vou tacar o machado no esquerdo e você taca no direito, tá? Vai bem baixado aí. Como é que finaliza aqui no futuro? Ai, 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 ai. Continua assim. Você é incrível. Se eu mandassei, eu vou... Ai, mentira, mano. Em cima. Tá pegando. Tem um cara nem de sinal, pô. Vou pegar ele. Ela pode ir mais. Não, não. Não, não. Pode ir. Obrigado, policiais! O que é isso? Aperte para realizar um abate aí, é o botão do meio do mouse, então espera aí, a gente vai ter que abaixar Atenção, relatos perturbadores chegando de várias fontes, nazistas estão executando civis na área perto de vocês Você vai apertar o botão meio do mouse, perdeu O botão é um paralelo, um peixinho O que é isso? Ele vai bem, olha aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, gente? Um beato aí Um beato aqui Um beato aí É um beato aí É um a espécie Um beato aqui Ben quando deixe? É isso aí Um boração Pera aí, tem um ponto lá, tem dois pontos aqui Pega tudo, abre pelo outro lado, puta merda O que a pontulagem fez? O que tinha que fazer? A operação resgate civis, olha onde ele está apontando Não, vamos lá, tem um ponto ali Está longe Não, vamos lá, vamos lá Não, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, está ali em cima Pega as moedas, tem Um baú aqui Vamos lá 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 Vou lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá They Eren Vai de dor Rorte Tem cara aqui, muito forte. Meu Deus aí. Não. Não era assim, pô. Finalizar de perto. Não. Todo nosso. Ah, agora que não. Um robôzão. Deu, deu, deu. Aperte o ar, segura, segura. Espaço. Aí morre. Ué, meu não. Aperte o ar. Você já gastou 50 vidas mesmo? Você não gastou nenhuma, deu pra você ver onde está. Não, ué. É pros dois. Eu acho que você pode morrer quando você quiser. Agora que a gente tá aqui, vamos ficar de olho no hospital pra onde os nazistas levaram a Mary Anne. É. Vamos levá-la daqui. Voltou tudo, vai. Ah, não. Esses ricas eu não gosto muito. Oh, meu Deus. Meu amigo. Voltou tudo. Volta tudo. Não. 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 Você tá mandando ver. Manda isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, E aí, E aí! E aí E 3 anos vou fazer um traz simples E aí E aí Vou pra um pouco, praça do divão! Pai, é que tem posição? E aí, eu vou fazer um pouco! Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso, então. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Não, eu estou fazendo isso, não. E aí E aí E aí Alguém está caindo em cima dos bichos voando Alguém está caindo em cima dos bichos voando Está caindo em cima dos bichos voando Não! Vamos nessa! Vamos nessa! Isso aí! Não para de vir cara ali É muito bom Deixa eu ir para você Ah! Estou sem medo Ah, tem os bichos lá em cima O que você aperta o espaço? O que você aperta o espaço? O que você aperta? É o E Apertei e foi o E Ah não Ah não, velho Acho que ele já está nessa missão Não sei Ah não É do carro? Não 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 E agora, o que é isso? o primeiro ele deve estar em frente de vida quando eu matei os passinhos aqui é o portão dos brothers dos olhos da visão e aqui tem um tem um tem um tem um tem um tá com medo o 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 como é que você gastou aqui os pincéis sem espão de arma essa é a brother um o quartel general da gestapo você é um pouco quantas armas foi no final dos anos 60 350 organizou um golpe para revitalizar a gestapo um golpe ousado e poderoso contra o estabelecimento em berlim e as ss agora agora a gestapo controla completamente paris espero que não por muito tempo aqui estamos anima garotas a entrada principal da brother um tá bloqueada e só pode ser acessada por dentro porém este mapa deve ter uma entrada da prisão perto de vocês nossa recomendo que vocês verifiquem entendi tô com 1.200 já de arma comprei esse aqui esse aqui milho tá sem carregador por aí por aí primeiro é bom precisão né do que dando o que o segundo tá melhor né é quanto que custa esse 203 de baixo esses aqui acho que é um de baixo 240 e esse aqui 211 também é esse né foi um de baixo olha lá pega essa fazer merda é esse né é é foi todo útil não é dúvida o meio tá a maioria toda ruim a lanterna aumenta o dano dando por segundo é um bichão ali na frente grandão acabou seus pontos tá com noventa e aquela ouro ali que vai tá com mil cê viu esse aqui ó que mais tem mil eu nem sei o que que eu gasto isso aí e aí Novo! Bora! Nossa! Peraí! 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 Meu Deus! O que é isso? . O que é isso, cara? , o que é isso? Ou, você mudou? Ah que é isso! Pula aqui, olha Ah, peraí que eu não sei o que é esse aqui A missão também é do level 20, mas nem do level 20 Não tem lugar para entrar Ele atira, é só sair da área O problema é eu pegar uma arma Não, não Eu vou dar a volta nele Ah, calma É a área certa para tirar Daí acabou Acabou a armadura Corri Não, não, não O lugar está compartilhado O lugar está Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não o pão está pedindo para ir para a direita o pão está pedindo para vir para cá o pão está pedindo para vir para vir para vir para vir para vir para vir para vir. O que aconteceu na frente? e levará vocês para dentro do prédio central procurem por ele desligo pronto conseguimos fazer agora pediu para ir para baixo como ai meu deus desce bem rápido é e 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 vai ficar no massa. Isso tem que ir livre, meu amor. Estão abertos. Vamos lá, Arthur. Estou colocando o massa. Meu Deus. Eu uso ela até. Está dando ali. Eu uso aquela arma nova nesse bicho. Isso foi tão legal, Arthur. Fora ele. Depois para abrir a porta, vai ficar fora. Pegar as telinhas tudo. Morreu rápido. Ela enche. Está enchendo mesmo. Essa arma é mais roubada do jogo. Esses bichos grandes aí arregaçam. Aquitado. É a fútil. É a fútil. o computador é depois de bolhação e aí e aí e aí e aí Tá mandando bem! Tem umas copas dele pra um procurar Você consegue, cara! Vamos! Ela tá... Tá boa, galera! . . . . . a gente passa ali é boa coisa ali mas eram nova ali É isso, mano. É um armador, o que é isso? Merda, tá morrendo de tudo lá. Morreu. O que é isso, mano? Tá pegando fôlego. Eu vou, te amo da luta. Vamos botar na dita. Ei, o elevador tá aqui. Vamos botar na dita. Ei, o elevador tá aqui. Precisamos de um código pra esse decorrer. Eu tenho que pedir a senha. Aqui é a senha, tá aqui embaixo. Onde? Calopinho. Tô com um código aqui, Sophie. Maneiro, cara. Vamos desmendar. Continua matando esses nazistas como se não houvesse amanhã. Não importa o último, gente. Cora... Tô. Tá falan current vívado por que pode ir ajudando. De boa vantagem e não cur offendeta. Se a única posição, claro? Háu Ukrainianará. Como você me soia pode ir com musculação? E aí... O dado é muito antes de viver. Vídeo compartilhado aqui, eu acho Eu não sei onde vale essa vida compartilhada Ah, duas, olha lá Não, 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 não E aí E aí E aí E aí eu vou pular eu peguei mostrou um pia tá pedindo para lá no computador agora É aí E aí eu tô pedindo que ia ser a sua foi a entrar no jardim que eu tô pedindo para entrar lá no jardim né no computador aí oi 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 Coloca primeiro, 1, 2, meio assim. Não? 7, 5, 3, 2. 3, 4, 4. 5, 1, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, . Achei! Eu acho que está perdendo. Olha o que eu mesmo vou. Estou na caixa de secreto aqui. Precisa de senha. Ah, sete, dois, sete, cinco. Olha! O pain, três e nível três. Não vou upar mesmo pensando. Não é realmente o pain com esse aqui. Não, não, não. Vem, quer pegar essa caixa? Aumenta a minha vida, o paciente. Eu entro na sala, onde você estava. Vai para frente, passei por baixo. Calma, não cai. Vira para a esquerda, pulei. Isso. Qual que é a senha? É sete, cinco. Eu gastei minhas fontes. Abriu? Não. Upou. Upou? Está nível 20. Vai personagem. 20. Isso aqui é bom. O que é isso? Não, põe isso aqui. Não põe isso. Por que não abriu? Por que não abriu isso aí? Não. Para de gastar nisso. Tem que pôr de nível 20 ali. Primeiro é essa aqui. Do lado. É. Você tem seis aí. Por que não está abrindo? Está nível 19. O que é isso? O que é isso? Ah, mas minha está tudo ocupada, eu acho. Ah, tem que comopar o laser. Isso aqui. Este aqui, adiamos. Por que agora? Em Lebensel. Tá bom, cês, peraí. Ah, o nosso foi até por um skate. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você não está no nível 20 ainda? Vou bater, tirar... É... É ali em cima, amor É ali em cima aí, ó Levada de novo Ih, tanto que levada tem que estar pegando A imagem está mais lítida, olha o meu Ah, eu reparei esse, tem mais tempão Daí do outro, está assim, está descolorido Começa esse jogo Os arquivos estarão bem protegidos Peguem as chaves dos comandantes da torre E usem nas para liberar o computador central Para viar o ranking Boa sorte Ih, já falo Perdeu Eu amo, eu... Você já percebe quando eu estou chegando Ih, said, said, said É isso que não vai Que bom E aí, meu amor Os danos Não dá pra lá, cara. Aí tem, mano. Já, tem que ir pra cá? Não tem que ir pra lá. Não dá pra escalar. Não, cai no trinco não! Não, eu vou para trás, posso. Eu vou para trás, eu vou para trás. mano eu vou ter que levar isso dessa arma aqui porque você não atira só atira mas até tá bom aqui tá ajudando não tem nada tá nudo atirar atirando é virou de passagem dosada nas costas bom dois shields só um tá bom tá bom o 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 alcance do sinal de 99 e 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 Por que é ruim? Não tem nada branco? Positivo? Só tem... É, porque já tá nele, né? Quer ver? Aí, tá vendo? Põe no de cima agora, pra você ver lá. É isso aí, né? Que saco. Ai, dá pra... Melhorar a minha... Você gastou os pontos, né? Pode me ajudar com isso, mano? Calma essa aí, que você tá... Não, vou pra ver lá. Aqui? 40 balas, né? Tá vendo? Não, tá menos nicho. Ah, a minha tá em Quad HD. Eu adorzão. Ué, se você achar que não vai travar, é só você mudar aí. Monitor. É no monitor? Ou não, opções, é. Vai em vídeo. Aí você coloca... Resolução. Essa aí é 1080p. Você vai colocar a de baixo, que é Quad. Agora você enxerga, né? Que é... Será que não mudava nada? Começando a enxergar, gente. Aí, pronto. Agora tá em Quad HD. Eu jogo em Quad HD. Vai falar que não mudava nada quando eu fiz isso no... Garotas. Desvendei partes de uma velha transmissão oculta do General Lothar para uma fonte desconhecida em Berlim. Olha a imagem que tá agora pra você ver. Tem mais. Mas vai demorar um pouco pra cá. Tem mais. Mas vai demorar um pouco pra cá. Então as outras coisas... Olha a bala ficou amarela agora. Tem mais. Ah é. Coloquei ela. Tem mais. É a mesma arma que eu, o que você tá falando? Ai, eu tô precisando da sua ajuda, mano. O ambiente é diferente. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver de novo. Agora você começou a enxergar? Porque você falava que não mudava nada? Mudou nada, mano. Não mudou nada, não. Agora muda. Parece que não é. Não, não é porque você não sabe o que você tá falando. Que mira é essa que você perdeu, velho? Vem, Lime! 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 e aí não sei que para de trabalhar e aí e aí é e aí e aí e aí Vamos chegar lá, né? O ponto primeiro. O que? O ponto. Espera, para Deus. Fala, Fala! Espera, como é que salvou? Entredeceu de Berlim. Ei, está aí. Isso aí, eu vou para... Ei, viada. Mas por que chega aqui perto? Ai, quer sair? Sai, sai, sai. Vem combate, tá falando que você está em combate. Tem alguma coisa ali dentro de fora, vem. O mapa está vermelho. Oxi. Não tem nada em combate aqui não. Vem pra cá, vem pra cá. Não tem nada em combate. Melhor isso. Aí, ó. Parou de ficar vermelho. Agora. Agora. Porque ele só acha que salva. Porque esse trem não salva, tem que fazer tudo, né? Ah, o boss a gente fez de primeira. Melhor. Eu vou... Eu vou pegar. Vamos comer. 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 É isso aí, galerinha. Depois a gente continua. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu.